e estamos de volta com o canal receita do dia o Natal está chegando e se você ama chocotone tanto quanto a gente vai adorar a nossa receita do dia chocotone caseiro super fácil feita no liquidificador a massa desse chocotone é super fácil de fazer e fica super úmida no post nós damos todas as dicas para ele ficar assim também na sua casa quer deixar essa receita ainda mais gostosa prepare uma cobertura de chocolate para servir junto confira o passo a passo aqui no receita do dia com fotos e prepare esse delicioso chocotone caseiro na sua ceia de Natal não se esqueça de deixar aquele like se inscrever em nosso canal e ativar o Sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas anote agora todos os ingredientes para fazer chocotone caseiro 500 gramas de farinha de trigo 250 mililitros de água 100 gramas de açúcar 3 ovos 120 gramas de manteiga derretida e já fria um pacote de fermento biológico seco uma colher de sopa de chá de chá de sal 200 gramas de gotas de chocolate e um colher de sopa de essência caseira de panetone separe os ingredientes do seu chocotone caseiro essa receita rende até um quilograma de chocotone coloque no liquidificador a água os ovos a manteiga derretida o sal o açúcar fermento e um colher de sopa de essência caseira de panetone e bata bem peneire a farinha de trigo em uma tigela grande despeje a mistura que batemos no liquidificador na tigela com farinha misture bem adicione as gotas de chocolate e misture bem mais uma vez o que a forma escolhida com um pouco de manteiga ou desmoldante culinário coloque a massa e deixe descansar por mais ou menos uma hora importante coloque a massa só até metade da forma porque ela vai crescer e dobrar de volume leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até ficar dourado seu chocotone caseiro super fácil está pronto bom apetite e feliz natal experimente diga nos comentários o que você achou não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal que pena mas chegamos ao final de mais uma receita fique com deus e nos vemos no próximo vídeo